Após nove dias, a Operação Abafa Amazônia encerrou suas operações de enfrentamento qualificado nos crimes ambientais e incêndios. As operações foram realizadas nos municípios de Paranatinga, Vera, Feliz Natal, Novo Iberatã e Sorriso. Nessas regiões, mais de 13 mil hectares fiscalizados foram atingidas pelo fogo. Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira, apresentando os números da operação comandada pelo Tenente Coronel Dércio, do Corpo de Bombeiros. A maior área fiscalizada foi no município de Novo Iberatã, seguidos de Paranatinga e Feliz Natal. O comandante avaliou a operação como positiva. Os números, nós tivemos o uso do fogo sozinho com redução, nós tivemos o uso do fogo e desmate com redução, o único índice que nos chamou a atenção foi o desmate sozinho. Teve um acréscimo aí de mais de 300%. Mas isso vai ser pensado nesse núcleo forte das operações para que os outros municípios também nós fortaleçamos essas ações de desmate. O percentual de desmate atingiu 374% segundo os indicadores apontados após a operação em relação ao ano passado. Os números também mostraram que houve uma queda significativa em uso do fogo, no uso do fogo e desmate, na área queimada fiscalizada e redução de 6% nas estimativas de multas. A perícia oficial criminal teve um papel fundamental na operação em investigar o incêndio, desde os números da área queimada até a origem do incêndio. Além disso, colabora com a Delegacia do Meio Ambiente para que ocorra a punição dos responsáveis por incêndios criminosos. A Delegacia Especializada de Meio Ambiente, eles encaminharam para nós os quesitos necessários que eles solicitam para estar auxiliando na investigação criminal deles. Então é eles que investigam, eles solicitam para nós e nós fazemos esse laudo, quantificando a área degradada e os exames necessários para a elucidação do fato. Durante a operação, investigadores da Delegacia do Meio Ambiente, que estava dando apoio às equipes de operação, flagrou uma carga de madeira ilegal no município de Vera. Três pessoas foram conduzidas. Eles foram conduzidos para a delegacia, foi em Verans, foi conduzido e depois eles pegaram e foram ouvidos, porque a gente está com uma equipe de escrivão e dois investigadores. E eles foram ouvidos e liberados e o processo vai seguir na condução deles lá para aparecer na delegacia e prestar os devidos esclarecimentos para a delegacia. Obrigado.